e fala galera do canal bem-vindo a mais um vídeo dessa vez vou gravar o iphone para vocês eu ia trazer o mac e a gopro e fazer um terceiro vídeo né não sei se eu faço no terceiro vídeo esse aqui é o segundo né o vídeo anterior vocês viram aí o o android eu falei que tinha brilho de tela tinha o negócio de e-mail é legal né vou mostrar aqui a vocês aqui no iphone como é quando chega aqui um e-mail um um é assim você tem que ficar duas vezes para o lado né o e-mail você tem que ir lá no e-mail atualizar aqui ó é porque eu acho que eu apago de hora em hora aplicativos para atualizar ó é assim e aparece aqui ó temos aqui o foco também no samsung ó tem um eu acho que a geleia saiu de uma manchinha vermelha aí você vem atualiza tudo ó todos os dois eu tenho 300 aplicativos o samsung eu não ativei nenhum só o instagram o jogo o youtube estúdio o youtube normal de assistir né o que tá no google já já vem ativado e tá aí galera o iphone é siri você tá com a mamelada de peixe você vem aqui ó e o brilho máximo esse daí e a encrenca o fabrico usa assim ó e eu acho pouco esse brilho máximo todo ano eles prometem 200 nits a mais o samsung tem 1700 de pico de brilho embaixo do sol né 1500 1700 eu acho que aqui é 900 é 1100 eu não tô lembrado é 1200 no máximo e aí câmera que onde você abria no instagram e aí você abre você vem direto aqui na câmera e aí ó ó foi dá só e sem tremer sem e eu não sei se a câmera do s tá pegando e tá já são cinco horas da tarde já eu acabei de gravar aqui do s joguei aquele joguinho né e aí 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 o áudio é bom sai sincronizado entendeu é tudo direitinho aqui ó você bota no no samsung você tem que já duas vezes tem vezes né se atrapalha um pouco umas coisinhas o césar gomes o paulo césar não vai perceber vai comentar aí que é mentira eu tô falando até ponto negativos do iphone aqui tô tentando puxar para o s né tô mostrando até vocês essa coisa do e-mail aqui no aqui no no whatsapp por exemplo no android você vai pagar conversa você segura aqui aí sair mas aí ó papapá você sai clicando apagar é bem mais fácil né um e-mail e aqui você tem que vir aqui ó vai mais apagar aí você vai no outro você quer pagar 30 contatos aqui por exemplo é direto vai pro lado é chato né isso vai pro lado apagar tá 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 vai pro lado clique aqui no mais apagar vai pro lado clica no mais apagar e no e-mail lá no samsung você vem aqui naquela telinha lá de de download né apagar baixar um filme os dois são bem legais aqui para ter só um vou de iphone só o que comoda é brilho de tela e quando eu tô jogando ele escurece mais ainda o samsung também escurece é uma proteção chamada termoclock ele fica metade disso aqui fica tipo assim ó eu tenho uma um negócio que eu tive aqui três vezes aqui ó 1 2 3 ó ele reduz o ponto branco 1 2 3 tá vendo ele aumenta caso você queira um brilho menor que esse daqui ó por exemplo aqui tá no brilho mínimo você quer deixar ele ligado a noite toda e essa luz aqui te vem incomodando você baixa um pouquinho mais ainda aqui ó ó a redução de pontos brancos e quem tá chegando agora galera ó no banque você clica duas vezes é no banque três vezes é a redução de ponto branco que tá chegando agora que é um canal de vídeos amadores simples é o meu dia a dia né focado em carros carros viagens temos um renegade um s10 e uma aqui no canal eu tô mostrando aqui os equipamentos de filmagens e pronto é uma coisa que a samsung copiou eu ouvi dizer que a samsung tá fazendo isso né tô no instagram né ó aí eu quero usar aquela câmera mais distanciada só fazer a pinça assim ó que o samsung não fazia e aí que não tô sabendo sair aqui só fazer uma pinça assim ó tá vendo outra angular é normal é aquela câmera que é tipo olho de gato tipo gopro né eu acho que o samsung tá fazendo agora ela tá copiando muita coisa da época olha aí o nosso amigo César da tá pode mudar aí ó gs1200 e ele posta muita comédia o estagno dele ele posta muita muita comédia o que é que vai acontecer é que vai acontecer e aí oi até agora eu não tô entendendo É só você fazer assim Eu vou É massa esse negócio dele Parabéns, Paulo César Eu gostei de mais dar foto, viu? Dei vontade de printar aqui, ó Outra coisa que o iPhone faz Deixa eu ver se pega no story dele No caso no Samsung Se eu quiser esse vídeo aqui no meu Samsung Eu tenho que ir lá no gravador de tela Outra coisa legal no gravador de tela Por exemplo, tá vendo que pausou o story? Tá vendo? No Samsung ele não pausa o story Tá vendo? Ele pausa o story, eu venho gravar a tela Aí ele volta o story pro começo E grava só o story direitinho, entendeu? No gravador de tela do iPhone No caso do Samsung Ele já tava aí Eu já tinha perdido três stories pra frente, entendeu? No caso do Samsung Eu teria que voltar aqui um, dois stories Gravar a tela Ele continuaria rodando Aí eu teria que editar Pra pegar só o story correto, entendeu? Aqui ele pausa o story E outra coisa Enfim, no Samsung é só gravando a tela Aqui eu tenho uma funçãozinha Uma talhozinha que eu botei Não, aqui não pega Pega muito aqui no... Deixa eu ver um vídeo aqui Pronto, eu quero esse vídeo aqui Compartilhar com... Aí eu venho aqui, ó Instagram download, ó É que não pegou Normalmente quando ele pega Ele fica uma notificação aqui Ele pega muito quando... Talvez o story aqui da pessoa tá bloqueada Ou eu tenho que atualizar o meu negócio aí, né? Deixa eu ver aqui Ah, eu esqueci de mandar esse áudio no grupo Tinha um cara lá falando O Brito tava com preguiça de ser vereador O César falou que eu era pra ser vereador lá e... Não sei se foi o Fernando Magalhães Ele falou que nada O Brito vai dizer que dá um trabalho Tem que fazer não sei o quê Eu ia até mandar um áudio imitando esse cara aqui É muito legal Trabalhar pra quê, pai? Pra que você suar? Pra você suar? Tá aí, dormeu Mas depois se hidratava Então não sui Não sui É, eu quero gravar essa história Tomara que pegue Eu acho que desatualizou o meu negócio aqui É, não tá fazendo... Esses dois dias ele não tá fazendo isso Não sei por quê Querido diário Tentar aqui com o Arthur Aguiar É, eu vou ter que baixar de novo esse negócio Enfim, esse negócio que eu tô tentando fazer Ele já... Aí ficava na galeria, entendeu? Em vez de eu ter que gravar a tela Que mesmo assim no iPhone É chato Gravar a tela 3, 2, 1 Viu? Ele voltou o histórico no começo Pra depois se hidratar Outra coisa legal é aqui, ó Ele fica vermelho gravando a tela Verde em chamada Azul em GPS Essa bolinha aqui do relógio Ó, você vem Pronto, ó História gravada Eu acho chato capturar Porque fica a hora, né? Fica... E daquele jeito que eu tava tentando fazer Ó, ficou a hora Ficou... Daquele jeito lá Fica só o... O editor dele que é muito bom, ó Se quiser recortar aqui, ó Muito fluido Muito legal Pronto, ó Criado Aquele jeito que eu fazia Ele pegava só o vídeo Sem o Instagram dele, né? Sem essas coisas Essas informações Ó, tá só a história agora Pra que você suar, ó Pra você suar Pra depois se hidratar O vídeo que eu gravei agora Do S22, ó Tá aqui ainda Fala, galera do canal Bem-vindo a mais um vídeo Eu vou enviar lá pro Mac, ó Vixe, no Samsung Pra enviar pro Mac Tem que ligar o cabo Ou achar onde é o arquivo Aqui eu venho aqui, ó Macbook, ó Lá tá enviando o vídeo, né? Tá ligado? Deve ter feito o somzinho E aqui vai ficar uma linhazinha azul aqui Arrudeando aqui esse... Circulando aqui, né? O... 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 O dado do projeto, né? O status do envio Eu acho que eu tô muito longe do Mac Aí ele automaticamente já fica lá, entendeu? Tudo que eu fizer aqui Lá no Mac, ó É... Por exemplo, ó O Safari, ó Ó lá no Mac, ó Tá aberto isso daqui, ó Tombineio Youtube Instagram Whatsapp Essas aqui são todas as abas que tá lá no Mac, ó Tô enviando aqui, ó Tô enviando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Uns catorze e quinze vídeos, ó Ó Muito legal essa integração com o relógio O relógio desbloqueia o computador Pra usar só um, vou de iPhone, ó Ó O jogo, nada trava Teclado, nada Quando trava É... Até o travamento é chique do iPhone É uma coisinha simples Uma vez por mês É aconselhado você reiniciar qualquer aparelho em uma semana Eu passo duas semanas aqui sem... Sem... Sem reiniciar, né? Ó Aí tem... Organização de galeria Eu acho mais legal Organização de fotos Ó Organização de fotos Aqui temos aqui, ó Só vídeos Só selfies Só live fotos Só retratos Só panorama Só cinemas Só captura de tela Ó Só vídeos, ó Lá no Android Quando eu ativo Vem... Fica as figurinhas do WhatsApp salva Fica foto triplicada Fica um desmantelo Eu não acho nada, entendeu? É assim comigo Tá aí, ó Temperatura Siri, vocês já viram Já tem mil vídeos aqui No carro, né? Eu uso direto Bota aqui um ovo Aí eu vou lá pra dentro tomar banho Eu me esqueço E aí, Siri Lembre-me de tirar os ovos do fogo Daqui a dez minutos Certo Adicionado aos lembretes de hoje Ó Pronto E aí, Siri Mostre-me todos os lembretes Há quatro lembretes Pagar lembre-me De pagar o Bradesco E aí, Siri Envie uma mensagem no WhatsApp Para Paulo César E aí, beleza? Ponto de interrogação Qual? Paulo César Brasil Alvo Paulo César Maia Maia Ou Paulo César Deve ser esse D71 E eu mostrei o número do homem Sua mensagem do app do WhatsApp Para Paulo César Feito Qualquer coisa Eu vou me lembrar de editar Eu acho que ele não liga não É que ele tá no grupo Tá no Instagram Aí, ó Muito fluido Vai, vem Teclado Sobe Câmera Siri E aí, Siri Apague meu último lembrete Deixa eu ver se funciona Sinto muito Não posso ajudar com isso Eu acho que chegou a notificação Me atrapalhou aí, né? Olha, e aí, mestre? Aqui também Eu uso muito esse tecladinho Por voz Você tá dirigindo? Tá Estou gravando o vídeo agora E estou testando O comando de voz Ponto Vê se volta logo Ponto Para fazer uma visita A gente novamente Interrogação Não, se fosse O Android aqui Tinha errado muita palavra aí Eu falo ruim Eu admito Mas, tá aí, ó Estou gravando o vídeo agora Estou testando O comando de voz Vê se volta logo Ponto Tá vendo? Ponto Vírgula Aqui você botar, ó Para fazer uma visita A gente novamente Interrogação Tá vendo? Tudo direitinho Fluidaço Fluidaço Essas coisas que eu gosto Aí, se fosse Para mim ter Só um Só o S Aí o teclado Tem vez que eu vou lá no estúdio Responder vocês Aqui, ó Uma vez aconteceu de eu Eu queria o teclado subir Se ele não subia Outra vez ele não queria sair, né? É aqui que eu respondo vocês, ó Alô, Felice Holanda Rapaz, o Matheus Supermercados é o principal do Maranhão Já tá chegando aí Vixe Eu posso responder aqui também, ó Peraí Vixe, vírgula Sabia não Ponto Agora eu não sabia que vixe era com CH, né? Não sei Claro, tem palavra difícil S10 Normalmente ele digita S10, né? Tem coisas que Que no Dificilmente no iPhone erra Vou pegar um feriado desse aqui, Brito E vou ver se eu sou com minha mulher Mês que vem Não sei se tem feriado Acho que não A vó está achando É só setembro É isso aí, galera Não creia que eu tá bravo aqui Que eu Ou talvez era o Terreno Agora tá bravo aqui Que eu peguei o Esse S22 Por isso eu não tô querendo Não queria nem gravar Nem contar que eu peguei Nem a vocês aqui, mas E o Mac Eu ia fazer um terceiro vídeo aqui Com tudo aqui, né? Nessa mesa aqui mesmo Vocês já viram como é que eu edito Como é que eu faço, né? É isso aí Pra ter o YouTube Tem que ter equipamentos Eu gosto de De eletrônica De carros De viagens O César Gomes Tá vendo a dificuldade que é Até que ele já tá com 250 inscritos E olha que eu pedi muito a vocês Pra seguir ele E eu aqui só tive o apoio De vocês mesmo, né? Não tive apoio de outro canal Claro que eu apareci Já no do Nicola Apareci no do Felipe Agora que eu comecei A aparecer Tá pensando que é brincadeira, né? Tem que pegar a instrução Do profissional Doce como mel Doce, doce como mel Bom, galera Bateria que nem zivalo Olha aí, ó O dia todinho hoje 57% Isso aqui vai até Claro, se eu gravar Se eu gravar Ou aquele jogo lá de tiro Come ligeiro Mas aqui 56% Vai até amanhã Meio dia É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Temos vídeo 11 horas 18 horas 23 horas Meu Instagram É Brita Meio da Youtube Tchau, tchau pessoal Valeu Tchau